Olá, pessoal! Aqui é o Professor Baroni. Estive recentemente em São Paulo e eu gravei um vídeo com o Tiago Reis, onde comentamos sobre três erros comuns aos investidores de fundos imobiliários. Um assunto muito interessante e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, vamos lá para o vídeo. Valeu! Hoje estou aqui com o Professor Baroni, nosso analista de fundos imobiliários, e nós selecionamos três erros que o investidor costuma cometer, o investidor de fundos imobiliários costuma cometer. Tudo bom, Professor Baroni? É sempre um prazer tê-lo aqui no meu canal. Tudo bom, Tiago. Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos falar de fundo imobiliário. Mas antes de começar, bota aqui nos comentários qual erro que você já cometeu ao investir em fundos imobiliários. Vamos lá, Baroni. Qual que é o primeiro erro? Legal, Tiago. Vamos lá. Eu acho que um dos grandes erros é a comparação de fundos imobiliários com outras classes de ativos. As pessoas sempre ficam fazendo essas comparações e muitas das vezes essas comparações podem acabar te levando para conclusões equivocadas. É importante você entender o diferencial da classe de fundos imobiliários e colocar dentro de um contexto de uma composição de carteira para que a decisão de formar um portfólio fique mais acertada com o perfil do investidor. Então, a comparação de maneira equivocada e desbalanceada pode acabar te levando a conclusões erradas sobre fundo imobiliário dentro do portfólio de investimentos de um investidor. É, um erro que eu vejo as pessoas cometerem é pô, esse fundo imobiliário está pagando menos do que o CDI. O que você diria para essa pessoa? Exatamente, o famoso pagamento do que o CDI, as pessoas sempre fazem essa comparação, mas esquecem que o CDI, além de ter o imposto, ele também tem um rendimento nominal. E nos fundos imobiliários, boa parte das vezes você tem um rendimento real e também é líquido de imposto de renda. Então, são produtos diferentes. O CDI tem um vencimento, o CDI está atrelado a uma taxa que também pode cair. Essas comparações sempre surgem quando o CDI está alto. Quando o CDI está baixo, as pessoas ignoram essa comparação. Então, só para dar um exemplo prático, se você investe no CDI e pega todo mês o seu rendimento, você aplicou lá seus R$100 no CDI. E vamos supor que está mais ou menos 1% ao mês, você vai lá e tira o rendimento. Você vai ter que pagar imposto e no mês subsequente você vai ter R$100. Se você fizer isso depois de um ano, você vai ter R$100. Só que os R$100 daqui a um ano, compra menos do que os R$100 hoje. Nos fundos imobiliários, existe a correção, principalmente nos fundos de tijolo, a correção ajustada à inflação. Você pode ir lá no Estados Invest, pega os principais fundos, vocês vão ver que o rendimento e o próprio patrimônio, ele cresce com a inflação ao longo do tempo. E isso é, inclusive, esse erro, essa comparação. Porque às vezes as pessoas vão querer que esse patrimônio do fundo imobiliário cresça reloginho também com a inflação e não acontece assim. Então, é importante entender que é dentro de um horizonte temporal maior. De um horizonte maior. Eu me lembro que em 2012, lajes em São Paulo tinham reajuste de 30%, 35%. Daí nos anos subsequentes não teve reajuste. Então, pessoal, tem que analisar ao longo do ciclo. Qual que é o segundo erro que os investidores cometem, professor? O outro erro é uma comparação entre fundos de CRIs com fundos de tijolos. Eu acho que também esse é um ponto importante. As pessoas fazem essa comparação. E eu acho que isso aqui vai acabar implicando no terceiro e último erro aqui, que é do dividend yield. Mas as pessoas comparam o dividend yield puro e simples do fundo de CRI com o fundo de tijolo e não deveria ser feita essa comparação. Por quê? Porque primeiro que no fundo de CRI você recebe a correção monetária, os juros e a correção monetária que está dentro do principal, que é o ativo que gera o rendimento para o investidor. E no caso do tijolo, essa renda vem dos contratos de aluguéis. Então, são coisas completamente diferentes. Enquanto a inflação ou a correção monetária, ela desce para dentro do rendimento todos os meses no fundo de recebível, no caso do fundo de tijolo. Essa correção é passada uma vez ao ano nos reajustes contratuais e podendo ser maior ou menor do que a inflação, dependendo dos vencimentos, pode ter renegociações. Então, são modelos de negócios diferentes que se complementam. Não deveriam ser também motivos de se comparar um com o outro do ponto de vista de rendimento. Quem quiser entender um pouco mais profundamente, pode pegar dois fundos antigos de CRI e de tijolo. Paulo, fala aí dois fundos antigos de CRI e de tijolo. Vamos pegar da mesma casa, HGCR e o HGLG, por exemplo. Certo. O HGCR, imagino que deve pagar o mesmo dividendo, ou parecido com 10 anos atrás ou 5 anos atrás, certo? Eu acho que pode ter uma certa variação, porque ele tem IPCA e CD, então isso varia. Mas eu acho que o mais importante é perceber essa constância do patrimônio dele. E o HGLG teve mudanças muito maiores, não só no patrimônio, como também nos rendimentos. E do patrimônio por cota, que é o mais importante. Você vai lá no Estados Investes e vai ver que o patrimônio está crescendo e ele cresce por dois motivos. Um, existe a valorização patrimonial. E dois, vários desses fundos fizeram emissão. Então tem que também fazer esse ajuste. Se faz uma emissão, não necessariamente gerou valorização do seu patrimônio. E queria lembrá-los que eu e o professor Baroni estamos na mentoria da Suno, um programa de formação de investidores, que eu e ele estamos muito próximos de vocês, tá bom? Trocando mensagem nos grupos de WhatsApp. O professor Baroni é sempre muito sorriso. Fazemos aulas com o pessoal. É, e manda mensagem individual para mim, para você. A gente responde. Vai ter aula individual também com você, comigo. É um prazer enorme participar da Suno Mentoria. Vou botar o link aqui abaixo para você falar com um dos nossos atendentes e fazer parte da Suno Mentoria. Te vejo lá. Vamos lá para o terceiro erro, Baroni. Terceiro, a decisão única e exclusivamente por um indicador. E eu acho que o mais comum é o Dividend Yield, mas o PVP, geralmente, não pode deixar de falar. As pessoas, porque o PVP está abaixo de um, está barato, porque está acima de um, está caro. Sim. E isso também não é. Então, eu acho que o Dividend Yield e o PVP são os dois indicadores que acabam trazendo também muitos investidores ao erro. Sim, o Dividend Yield, pessoal, ele é passado. O futuro tem que ser analisado. Muitas vezes o dividendo foi alto no passado porque o fundo vendeu um ativo, porque o IPCA, o IGP-M foram altos, ou o CDI foi alto. Pode ter tido eventos não recorrentes que mantêm um dividendo alto ou baixo. E, no caso do PPVP, as pessoas têm que lembrar que aquilo lá não representa uma verdade absoluta. O patrimônio foi calculado por um ser humano do outro lado, representado por uma avaliadora independente, mas não é porque é independente que é independente de falha. São premissas que são colocadas. São premissas que são colocadas e, muitas vezes, as premissas podem mudar porque a situação macroeconômica muda, o juro sobe, a inflação sobe. Eu tenho certeza que alguém que fizesse uma avaliação de imóveis nos Estados Unidos há cinco anos atrás, antes da pandemia, chegaria num valor para lajes corporativas e chegaria num valor muito diferente hoje. Por quê? Porque a dinâmica do mercado de lajes corporativas nos Estados Unidos mudou de maneira brutal. Então, não é que existiu um erro. existiam premissas que faziam sentido naquele momento. Eu provavelmente chegarei nas mesmas conclusões, Baroni também, só que aconteceu uma pandemia que mudou a estrutura do mercado de trabalho nos Estados Unidos e também do uso de lajes corporativas. Estou dando esse exemplo, mas poderia ter dado vários outros. Portanto, pessoal, não levem a ferro e fogo. Como todo indicador, você deve passar o olho ali, você deve tentar entender. Você deve, enfim, dar uma olhadinha ali, mas jamais tome uma decisão somente baseado nisso. Certo, professor? Perfeito. E complementando essa questão do dividend yield, você também tem que ponderar risco. Então, isso é muito importante. Sim, sim. E a outra questão do PVP é que eu sempre falo. Às vezes, o desconto de hoje vira o ágio de amanhã e o ágio de hoje pode virar o desconto de amanhã. Então, é muito importante entender o contexto que essa avaliação foi feita e a projeção para os próximos meses. Beleza, professor. Muito obrigado. E quem quiser seguir o professor Barone nas redes sociais, eu vou botar aqui os links aqui abaixo. E eu quero saber, você já cometeu algum desses erros? Bota aqui nos comentários. Beijo grande. Tchau, tchau. 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 E aí